E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando seu like e se inscrevendo aí, beleza? Galera, primeiro vídeo na nossa casa e não podia ser diferente, né mesmo? Primeiro vídeo na nossa casa nova. Não tô nova. Mas aí, vocês entenderam? Enfim, não podia ser diferente por quê? Porque, né? Ó, pegando fogo. Tá acontecendo aí? Deixa a gente brincar. O que que tá acontecendo? Dá uma olhada nessa casa. Não dá pra ver direito, mas tá... Aqui, olha isso. Barro, barro. Por quê? Ó, agora tá limpo, né? Porque a Zê limpou a parte dos bonitos, né? Amor da minha vida. Mas olha o chão, tudo sujo de barro. Oi, Marcelo. Oi, gente. Gente, olha, eu tava falando no meu Instagram, olha como nós tá gêmeas. Força o cabelo igualzinho, como é? Desce daí agora. Sujou. Meu Deus do céu, gente. É, a gente vai ter que dar um jeito. A gente precisa. Que jeito? Então, não sei, galera. Mentira, sei mais ou menos. A gente teve ideia do quê? Sabe de comprar aqueles rolos assim de arame? Não é arame, né, amiga? É arame? É umas cerquinhas, né? Sabe o que eu tô falando e por quê? Porque eu falei com o I, na real. Vamos falar com o I? Vamos. Vamos lá, amiga. Agora o Uizinho tem um quarto novo, né, Uizinho? Isso aí é. E agora eu tenho meu cantinho aqui no escritório dele também. Uizinho, você vai com a gente? Eu posso ir. Ele tá até pronto, gente. Se vocês sentissem o cheiro, ele tomou banho de perfume, né? Mentira. Ele escutou a gente falando que tinha que dar um jeito, que eu ia num lugar. E ele já mesmo foi tomar banho, olha lá. Tá até de calça. Isso é raro, gente. Vocês verem o Izinho de calça. Aí que o nosso shorts acabou. Enfim, galera. Desde que a gente mudou pra cá, só chove. E isso faz com que eles fiquem só dentro de casa. E quando a gente solta eles pra fazer xixi e cocô, lá na garagem, eles vão num barro. Olha lá, ó. Achei o que eles fizeram. Foi um buraco. Olha lá. E o que a gente pensou? Comprar cerquinha e rodar tudo aqui, ó. E também tem o fundo, que é um lugar muito bom pra eles ficarem, mas também que tem barro. E a gente vai ter que... Ah, gente, eu não vou nem mostrar, porque tá feio o bagulho. Não, deixa eu mostrar depois, na hora que tiver cona. Sim. Então vamos lá? Na loja? Ah, eu posso ir, se vocês quiserem bastante. Não sei. Ah, Juiz, a gente quer bastante. Ah, então eu vou. Chegamos aqui na loja, né, galera? Isso aí, chegamos aqui na loja. Misericorte. Eu cheguei lá gritando, tá todo mundo olhando. É, porque eu gosto de falar alto pro pessoal entender tudo que eu falo. Gente, achamos uma solução, mas vamos pesquisar. Esse aqui dava pra gente colocar na lateral, né, Uzinho? É. Porque daí, olha o preço, gente, pelo amor de Deus. Porque aqui, ó, 2 por 5. Daria, mas vamos procurar uma coisa mais barata. Galera, achamos cerca aqui, porém, são cercas de plástico. E plástico não dá pros cachorros, eles mastigam. Tem de madeira, porém, o lugar que a gente tem pra pôr é arredondado, então não dá pra pôr madeira, né, Uzinho? Não dá pra dar o desenho. E eles também vão comer a madeira. Enfim, o rapaz falou que tem um lugar aqui em Londrina que vende só isso. Então a gente vai lá ver, né? É. Galera, já assamos. Ali, ó, já demos de cara. Olha lá. Bora entrar lá pra ver, então? Bora. Só não tem que sair, dá pra gravar lá dentro, né? Compramos. Ali, acerto. Olha lá. A gente comprou dois desses porque tem as laterais lá, então... E porque eles têm chance de estragar, eles são fortes. Né, Uzinho? Então, só que não coube dentro do carro, né? Então o Anny vai vir com outro carro pra buscar pra gente, hein? Enfim, agora a gente vai atrás das estacas, né, Marcele? Né? Partiu ver as estacas. A chama, gente, achamos as estacas. Agora tô esperando o moço fazer os... Pra gente colocar na terra, né, Uzinho? A ponta. Deu certo, galera. Copa e tudo. Cabiu. Agora a gente vai atrás do... Da marreta. Da marreta. O Uzinho achou a marreta. Mas só... É dois quilos essa. Tinha que ser maior. A de três quilos tava meio solta. Imagina, boa. Misericórdia. E não achei o alicate. E agora? A vida não tá fácil. Tá pronto pra martelada? Bora lá. Vamos tirar. E começar. Tem que tirar as primeiras bagulhas aqui, né? Ai, gente, esse banco é tão legal. E a lacinha tá de calça branca. Tudo moiado. Meu, eu não tenho jeito. Acho que você não... Ah, você acha que eu não aguento? Menino, eu não aguento mesmo. Deixa aqui, por enquanto, ninguém é. Gente, a gente achou mais um buraco aqui, ó. Que nós não estava contando com isso. Não é fácil. Ó, com cocô aqui. E o Izinho e a Marcele vai começar. E a Tawani chegou pra ajudar. Porque a Tawani é aquela que põe a mão na massa, né, Tawani? Olha ele! O Thor! Vai, Ui! Hã? Você vai segurar mesmo? Não. Ó, que boa, hein. Tá dando certo, galera. É, na altura. Deixa eu bater, né? Não. Deixa ela bater também, mo. Ó. Ó lá, não tem nem tamanho. O Marcelo, cuidado com a mão dele. Aê! Foi tudo lá, ó. O Izinho teve que pegar um banco, pintar a música. Meu Deus, tá bom, garoto? Eu tô aqui. Meu porra! Third turno bill. Nossa, mas se eu cair ali, eu vou subir. E se ela mora na minha, eu vou ficar muito amoroso. Vai, que... Eu uso a tesoura pra rodar a pé de amora. Meu Deus, já foi três, né? Só pegou quinze. Não, quinze é muito. É, né? Tá quebrando! Tá quebrando! Ô, Izinho! Nossa, ficou mais baixo. Olha, gente, essa mora. Tô ajudando, gente. Tô segurando a árvore, entendeu? E agora chegou o grande momento de colocar, gente. Olha só. Que lindo que ficou, gente. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Ela tropeçou, gente. Tá vendo? Não é maldado. Gente! Mano, ela aguenta a risada da Marcella. Olha aqui, gente. Que perigo. Tá vendo? É, que perigo. Se matando, nós te rachando, Izinho. Peraí, Izinho. Eu vou tentar ver. O que aconteceu? Você ouviu? Meu celular quebrou. Marquei. Ó, onde tava? Tava aqui, ó. Aí eu tava aqui, assim, torte, torte. Mas o que a gente tá fechando? Ela quebrou o meu celular com o meu celular aqui no meio. Ela bateu três vezes. Ela quebrou com o carro o meu celular. Gente, eu juro por Deus que eu vou comprar um pra vocês. Eu vou comprar um pra você. Eu vou comprar. Gente, deu ruim. Quebrei o celular. Esse é o celular o 13? Pro Max Juntero. Mas, ó, o 14 tá aí. Eu como vou você? Gente, isso aqui não é película? Meu, mas ela bateu muitas vezes. Tira a película aí. Vamos ver como que tá. Não, mas nós não é profissional tirar a película. Se quebrar... Ah, agora já foi. Tira aí o I pra nós ver. Mentira! Foi bem a ponta da película. Gente, mentira. Mentira. Não pegou a câmera. Gente, essa película... Madre nossa. Original, original. Original, gente. Vocês que vai lá e compra a Paralela, não comprem. Compre a original, gente. Tá comprovado que ela bateu três vezes a porta. Ficou pouco ainda. Fiquei batendo três vezes. Se livrou, Prancelinda. De ter que confiar. Deus é mais. Agora dá pra juntar, pra comprar mais tempo. Agora estamos assim porque está chovendo, entendeu? Quer ninguém doente. Bota na cabeça. Aqui, olha. O tempo virou. Se for esperar parar de chover e fazer as coisas... Né, Uizinho? Nunca faz aqui nessa cidade, porque todo dia chove. Agora... Marcela, se o bagulho começar a coisar a coisada... É pro outro lado, Uizinho. Não é? Machucou lá. Meu Deus. Deixa eu ver. Não cortou não, mas acho que vai cortar. Cadê o treco lá? Tá aqui, ó. Vai ter que ir batendo com a marreta isso aqui no chão. Será, amiga? Acho que não precisa não. É só pra ele não ficar desenroscando, sabe? Agora a Marcelina vai botar aqui, olha. Gente, não tá dando. Olha o God. Ah, é só fazer isso? É o contrário, amiga. É, eu fiz o contrário. Ela fez o contrário. Deu certo aqui, Uizinho. Gente, eu vou ajudar. Volto com a coisa pronta. Tá quase pronta, ó. Ó, ó. Olha lá. Ponto, mãe. Ponto. Libera nóis. Agora vocês vão ficar aqui por enquanto, tá bom? Ih! Não vou eliminar o filho. Olha lá, onde eles foram. Olha, lá na gambiarra. Ah, Helena, foi feito xixi, ó. É, galera. Deu tudo certo. A lateral, né, que a gente comprou esse aqui, a gente vai fazer depois. Porque com o tempo assim, né? Por enquanto tem portão ali, então eles não vão lá pra lá. Quando arruma lá, né, Uizinho? A gente vai apagar. Ai, gente, é isso. Agora, pelo menos, eles não vão ficar sujos de barro, né, filho? Mas o barro era ali, né? Bom, gente, é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô cansada. A cara da Marcele branca. Só a cara que você não fez nada, né, Marcele? Não, tá tudo bem. De ação. Olha os saílios dela, tá? A calça que você falou. Ai, é muito. Olha ali. Gente, por que eu faço isso, né? Mas eu também, olha, tô suja. Pareço, mas eu não fiz nada mesmo. Fiz assim. Dei nada mesmo, meu filho. Eu quis. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Me segue lá no Instagram. E um super beijo da franzinha. Tchau, galera. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.